Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma grande novidade do WhatsApp. O WhatsApp atualizou e adicionou uma nova função bem legal que vai aumentar e muito a privacidade quando a gente precisar enviar uma mídia no WhatsApp, uma foto, um vídeo, entre outras mídias. Mas antes de mostrar essa novidade para vocês, eu já quero pedir que você já deixe o seu like, o seu gostei aí abaixo do vídeo, me ajuda muito. Se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá. Celular na tela aí para vocês. Primeiro, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, pessoal, e vou mostrar para vocês a versão que esse novo recurso está disponível. O nome dele é V1V, já já vou explicar por que o recurso tem esse nome, tá bom? Então, entra aí nas configurações do seu WhatsApp, vem aqui na opção de ajuda, dados do aplicativo, então esse recurso está disponível na versão 2.21.14.6. Eu vou deixar o APK dessa versão aqui na descrição do vídeo para você atualizar, tá? É só instalar por cima, não precisa desinstalar aí o seu WhatsApp. Beleza, pessoal? Então, vamos lá ver como esse recurso funciona. Então, eu vou abrir aqui uma conversa no WhatsApp e eu quero enviar uma foto para esse contato, só que eu quero que ele veja só uma vez e não quero que essa foto que eu enviar para ele fique armazenada lá no celular dele, né? Ele vai ver só uma vez e a foto vai ser apagada ali, né? A partir do momento que ele ver e fechar a foto, essa foto já vai ser bloqueada, ele não vai poder ver e não vai ficar armazenada ali no celular dele. Então, vamos lá. Vou escolher uma foto qualquer aqui para enviar para esse contato. E olha só aí a novidade, pessoal, que eu estou falando para vocês, tá? Vê uma vez. Então, se você quer utilizar esse recurso, né? Você quer enviar uma mídia aí para o seu contato e você quer que ele veja só uma vez, é só você clicar aqui nesse número 1 e enviar esse arquivo aí para o seu contato. Prontinho, já enviei a foto. Como você está vendo aqui, ó, não aparece a foto, né? Só aparece o número 1, né? Que o recurso está ativado aqui no envio dessa mídia. O nome foto, o horário, né? Então, como essa foto vai aparecer lá para o seu contato? Vou colocar agora o segundo celular na tela aí, né? Que foi o celular para onde eu enviei esse arquivo. Olha só, o arquivo já está aparecendo aí para vocês. Só aparece o número 1 e foto. A foto não aparece ali aberta. Então, olha só o que vai acontecer quando o meu contato clicar. Quando ele clicar, vai abrir a foto aqui normalmente. Quando ele fechar, a foto já vai aparecer aqui, ó, aberto, né? Ele não vai conseguir mais abrir essa foto e esse arquivo de mídia não vai ficar armazenado no celular aí do seu contato. Eu gostei muito desse recurso, né? Vai nos dar uma privacidade muito maior quando a gente precisar enviar certas mídias aí, né? Que a galera costuma enviar. Cara, esse recurso vai ajudar vocês aí no envio de mídia e vai te dar uma privacidade muito maior, beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa novidade aí do WhatsApp. Comenta aí embaixo, me dizendo aí o que você achou dessa novidade do WhatsApp. Você já sabia desse recurso? Não sabia? Comente, tá? Deixe aí o seu feedback. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, beleza? Pra me incentivar a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal pra vocês. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.